Olá pessoal, neste vídeo irei falar sobre uma planta bem diferente, é uma suculenta chamada Senesio estapeliformis, mas antes de falar sobre essa suculenta eu quero falar com você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber nossos vídeos, todos os dias tem vídeo novo no nosso canal. Bom, o nome científico dessa suculenta é Senesio estapeliformis, mas ela é conhecida de forma popular como planta picris. Esta suculenta pertence à família das Asteraceae e ao gênero da Senesio. Esta suculenta atinge uma altura máxima de 35 cm, é uma planta de pequeno porte e é ideal para cultivar no jardim ou até mesmo dentro de casa. Esta suculenta, Senesio estapeliformis, é nativa da África e seu ciclo de vida é perene. Essa planta tem o caule ereto e semelhante a um picris, mas suas flores são vermelhas e bem grandes. Um detalhe interessante sobre esta suculenta é que tem um crescimento rápido, mas claro que isso só vai acontecer se o cultivo for adequado. Qual o melhor clima para a suculenta Senesio estapeliformis? A suculenta Senesio estapeliformis gosta de clima quente, seco e bastante luminosidade. É uma plantinha que não tolera muito bem climas com alta umidade, mas aceito cultivo em meia sombra ou sol pleno. Eu recomendo cultivo em sol pleno de média intensidade, em um local bem arejado, mas evite expor essa suculenta ao sol extremo do verão, isso pode prejudicar um pouco esta planta. Se o cultivo for em meia sombra, mantenha a planta em um local que pegue pelo menos o sol ameno da manhã, mas se o cultivo for dentro de casa, mantenha essa suculenta perto de um local com muita luminosidade. Essa suculenta precisa de no mínimo 3 horas de sol diário. Tente oferecer pelo menos o sol da manhã ou da tardinha para um melhor crescimento dessa suculenta. A temperatura ideal para cultivar a Senesio estapeliformis é entre 15 graus e 30 graus. Essa suculenta é bem tolerante ao calor intenso e também ao frio, mas tente apenas evitar expor essa suculenta a geadas intensas. Qual o melhor substrato para a suculenta Senesio estapeliformis? A suculenta Senesio estapeliformis gosta de um substrato arenoso e que tem uma ótima drenagem. Essa suculenta não gosta de substrato com matéria orgânica. O substrato que eu recomendo para essa suculenta é terra de jardim, areia grossa e um pouquinho de turfa. Ou pode usar apenas terra de jardim e um pouco de vermiculita. O vaso deve ser de tamanho médio e com bastante furos no fundo. Mas é importante, antes de você colocar o substrato, usar uma manta no fundo do vaso. Isso irá ajudar a melhorar a drenagem. Caso o cultivo dessa suculenta seja diretamente no solo, esse solo deve ser fértil, arenoso e ter uma boa drenagem. Apenas isso é o suficiente para a Senesio estapeliformis crescer com qualidade. Como regar essa suculenta? A Senesio estapeliformis tolera longos períodos de estiagem. Ou seja, esta planta não tolera o enxercamento do substrato. Aliás, essa é a principal causa da morte desta plantinha. Eu recomendo regar o substrato ou solo apenas quando estiver completamente seco. Ou seja, não deixe que o substrato fique sempre muito úmido. Isso irá enfraquecer essa suculenta. Se o cultivo desta suculenta for em um vaso, as regas no verão são a cada 3 dias ou mais. E no inverno as regas são a cada 8 dias ou mais. Caso o cultivo desta planta seja diretamente no solo, as regas no verão são a cada 4 dias ou mais. E no inverno as regas podem ser suspensas. Mas é importante saber que se a sua região tem um inverno seco e com baixo volume de chuva, as regas são com maior intensidade. Caso você mora em uma região com um inverno de chuvas constantes, as regas devem ser suspensas. Mas evite sempre molhar esta planta, regue apenas o substrato ou solo e sempre regue pela manhã. Isso ajuda a evitar fungos nocivos da sua suculenta. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto